E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Fallout para vocês, continuando aqui a saga da Irmandade de Aço. E eu estou aqui no Convés da Pryden, já aqui, engatilhado aqui para completar a missão, iniciar a missão Spoiler de Guerra, que é aí nossa penúltima ou quase penúltima missão aí da Irmandade. A partir daqui o Instituto se torna hostil, assim que eu iniciar a missão, sugiro vocês pegarem uma Power Arm ou um traje anti-radiação para finalizar essa missão. E o que eu preciso fazer é conversar com a Ingra aqui. E aí eu tenho que vergonha, mas não há quase suficiente sucesso para começar a ser um reacção de fusão. É por isso que precisamos de você para encontrar um agitador de beryllium. E eu acho que você sabe onde encontrar ele. Claro que eu sou. Eu não me engano, porque eu sou o presidente de equipamento de armazenamento só por causa dos meus bons looks, sabe? Quinlan dug up some dirt on a company called Mass Fusion. They were a power utility company before the world went belly up. The CEO was some kind of an inventor. Dreamed up all sorts of nuclear power toys. The agitator was his crown jewel. Records show he was working on it in his lab at the top of their high rise in the financial district. That's where we're headed. I hope you don't mind a little company, because I'm coming with you. Well, it would be helpful if you tagged along. I knew you'd see it my way. Kells has a vertebrate on standby waiting to drop us off on the roof of the Mass Fusion Tower. Grab whatever gear you need and meet me on the flight deck. But don't take too long. If the Institute finds out that the Agitator is there, they'll do everything they can to keep it out of our hands. You'll notice that they will cancel the mission and start the mission. So this is a point of decision that you'll notice that in this part of the game. This is the Mass Fusion Mass Fusion. The mission is from the Institute of the Ferrovi... The Institute, in fact. Where you have to take this Agitator de Beeryllium, in fact, for them. This mission, the Spoiler of Guerra and Mass Fusion, elas basicamente são quase a mesma missão só que vocês vão realizar elas com personagens diferentes com facções diferentes o final dela é quase a mesma coisa e o local também uma coisa que vai acontecer aqui é essa missão aqui retenção de sintético já vai falhar e vai iniciar a missão banimento do instituto onde que depois você tem que ir lá mas a partir desse ponto aqui pessoal se vocês querem finalizar com a irmandade ignora as outras facções minuteman, instituto, ferrovia ferrovia no caso já destruímos ignora todos eles eu vou pegar essa power armor que fica aqui de bobeira porque lá no reator é cheio de radiação apesar que se você tiver com nível alto e alguns redax isso não é problema então eu vou pegar ela aqui só pra não ter amolação e agora eu tenho que voltar lá pra parte dos vertbeards ali na parte de fora da pride agora é só entrar no vertbeard aqui que eu acho uma das partes mais divertidas é quando você entra e pega aquela minigun infinita ali assim que eu subo aqui começa a treta com o instituto fracassou retenção de sintéticos ou qualquer outra missão do instituto que estiver ativa ela vai fracassar então a partir desse ponto aí pessoal acabou você tá do lado da ferrovia da irmandade e já era tá vendo fracassou mass fusion que era a missão do instituto também então a linha de quest do instituto a partir de agora que você iniciou essa missão um spoiler de guerra terminou aparece essa sofreu um banimento do estúdio eu acho ela uma missão inútil basta ir lá e voltar eu acho que isso aí meio que é uma chance de de você voltar nunca fiz ela então não sei dizer exatamente o que acontece aqui vai ter inimigos você pode atirar nos caras ali embaixo se você quiser vai ter legal essa parte aqui cheia de inimigos é bem bacana essa parte aqui eu acho legal atirar nos carros lá embaixo é bem da hora aqui vai começar a dar uns travamentos eu acho que essa parte aqui o render é bem complicadinho ali já vai ter alguns sintéticos atirando em você o mass fusion já fica pertinho aqui você já mete bala neles ó tem um lendário ali o negócio que a mira aqui é bem precária ó esse lendário aqui o problema da arma é que ela fica quente então não dá pra você atirar muito de toda forma depois o vertibird vai descer aqui e vai detonar os carinhas aqui se você atirar muito com essa arma quente assim vai eu não sei se é arma que tá pegando fogo e me matando é vai ter que pousar não consegui matar quase ninguém ali não de vez em quando dá pra acertar bastante carinha aqui mas tem bunker hill como é que sai desse trem dessa aí que agora a coisa a coisa que agora fica feia sintéticos pra todo lado vamos pegar os itens aqui aquele lendário ali que tava tacando fogo no no vertibird tô sem munição deixa eu pegar aqui algumas granadas de fragmentação deixa eu comer um pouquinho de de item que churrasco de murder de esse cara que agora vem vamos ver aqui tô ficando preso nos degraus aqui fuzil alavanca maior chance eu tenho um melhor aqui que é com dano explosivo então esse aqui é inútil pra mim pode pegar pessoal aí mas aí fica critério de cada um ok agora é só eu pegar a identificação porque o elevador aqui vai tá bloqueado ela vai tá naquela parte de cima ali você tem que hackear o negocinho eu sempre digo que quando eu vou hackear que se você não conseguir hackear você pode usar esses ícones em sequência aqui que até agora não apareceu nenhum se não aparecer você entra e sai do terminal que facilita sua vida quando aqui tem muito pouco primeiro você tenta até o finalzinho aqui se não tem nenhum ícone eu consegui de primeira e o que eu preciso é ler só esse primeiro e-mail aqui pra localizar o item que tá aqui na mesa do carinha ali na outra na outra sala acho que se vier aqui eu consigo pegar a mesma coisa peguei peguei pego os itens aqui e volto aqui pro elevador aqui vai ter um pequeno load em seguida a ingra transmuta aqui do nada e aqui agora vai começar a vir um monte de sintéticos sendo transportados pra essa área aqui você tem que lidar com eles olha tem um lendário ali que nem sempre aparece esses lendários eles acabam com a gente eles vão sendo dropados são fracos que vale mais você pegar XP aqui com eles pode usar aqui eita mira ainda mais carinha pegou na viga ali fosse um negócio explosivo tinha arregaçado minha power-arma aqui o elevador vai dar uma parada ele vai dar uma vacalhada aqui então você tem que ligar a energia do elevador aqui nem vi que brotou aqui do meu lado vocês podem pegar os itens eu deixo a critério de vocês mas eu tenho que subir nessa rampinha aqui exatamente detalhe pessoal geralmente aqui tem algumas bancadas então dá pra vocês pegarem os itens e destruir as pistolas pra carregar só a sucata deles aqui e seguir em frente então eu vou subir aqui passar nessa portinha sair pra essa portinha aqui ir reto acho que dá pra pular aqui e abrir então você pode abrir essa porta aqui sair eu tenho que só ligar a energia pra voltar pro elevador agora aqui enquanto você estiver descendo vai ter aquela estátua ali você vai notar que tem um bubble head ali que depois eu vou pegar ele aqui mais pro finalzinho do vídeo aqui eu vou conseguir pegar ele se você não quiser esperar o vídeo tem aí no canal um vídeo mais curto de como pegar esse bubble head esse bonequinho então se você vai aqui tem um detalhe pessoal nossa volta aqui no cara se você nossa velho sai desse negócio aí você acerta o braço direito deles braço esquerdo na verdade eles perdem a capacidade de usar armas então caso vocês estiverem lutando contra algum sintético mira sempre no braço vai ficar aí você está vendo não esse material nuclear que essa arma que gera quando você derrete os bichos ou não ou quando você explode eles acaba sendo bem útil no final das contas sabe aqui eu já cheguei no reator não é por aqui que eu tenho que ir tenho que ir para esse lado aqui e acessar a parte do reator aqui ó vocês vão ver que tem alguns trequinhos aqui que depois vão atacar hard a coisa aqui então já vai direto nessa parte aqui detalhe pessoal se você não pegou a power armor aqui nessa sala vai ter esse traje aqui traje de proteção então você pode pegar para poder entrar ali naquela sala que lá a radiação vai chegar na casa dos 100 assim por segundo algo um negócio assim porque ali é um reator de fusão zero proteção sabe com a power armor eu fico protegido tranquilinho mas aqui só desativar o reator agora que fica tranquilo eu já fiz essa missão sem power armor sem traje sem nada dá para fazer mas é bem perigoso é fácil de você morrer aqui nessa parte enquanto ele ele pega tá vendo inclusive com a power armor tá batendo muito alto a questão da radiação tá vendo tá subindo não tanto quanto se eu tivesse sem mas isso iria cara eu vou pegar essa arma aqui agora que vai brotar um sentinel robô sentinela ali um sentinel bot toda radiação que você pegou vai ser removida agora tá vendo então é tranquilinho se quiser comer aqui alguma coisa para ficar full life porque ele vai sair daquela porta ali ó aquela portinha ali assim que ele sair e depois vai vir dois assaltos daquela parte ali deixa ele vir não saiu ainda e veio lendário nem sempre lendário pessoal nem sempre é lendário o problema desse cara aqui é que ele vai explodir assim que ele bate se eu detonar ele ele explode e aí ele pode levar você junto tá vendo olha a quantidade de dano que ele casa aqui vai ter um um robozinho isso aí ele um negócio cheio ele ainda 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 deu conta do negócio aqui vai ter um fuzil quebra galho eu vou pegar esse cara aqui porque eu não tenho nenhuma arma contra dano de robô então isso aqui vai ser ideal ele é um fuzil acredito que seja do padrão lá ou da Nuka World ou da Far Harbor pegar alumínio pegar tudo aqui que eu tô com a Power Arm dá pra carregar tudo e agora vai vir os carinhas ali que eu falei tenta acertar sempre as pernas pronto eu acertei a perna de um então ele já fica fácil com a Power Arm talvez eu não consiga morrer fácil pra ele não nossa quebrei o laser dele tiro livre olha lá aquele outro lá ó tô lá só esperando ali vai ter algumas um detalhe sobre essa arma que eu tô usando ela é uma das armas do Creation Club que veio de graça um dia atrás aí sabe então é o fuzil de antimatéria que de vez em quando o pessoal aparece itens de graça lá no Creation Club então é legal vocês ficarem sempre conferindo isso sabe ele é uma arma tipo fuzil bem bacana tá vendo que ela causa um dano bem interessante fuzil de tiro único e agora eu tenho que subir pelo elevador aqui novamente aqui eu vou pegar minha arma de plasma cadê ela novamente vai ter uma luta aqui fora depois que você passar pra esse elevador que é opcional que é opcional mas eu acabo fazendo ela pela quantidade de experiência que vocês vão pegar então é só vocês detonarem todos os carinhas do Instituto que estão aqui então vão dropar bastante soldadinho do Instituto tá vendo alguns fortinhos outros nem tanto aqui vai aparecer mais aqui a irmandade vai te ajudar então é mais fácil como eu te falei pega sempre o braço direito o braço esquerdo na verdade ele fica ali acho que com pistola ele consegue atirar ok ele vem eles vêm pra cima tá vendo é uma boa forma de vocês pegarem munição bom e aí como eu disse lá naquela parte alta ali ó tem um bubble head e pra pegar esse carinha você tem que vir por essas escadas aqui ó eu vou lá pegar ele pra mostrar pra vocês o caminho vai deixar o vídeo um pouquinho grande mas não tem problema é um item importante que é o bubble head da força é só ir subindo passando por essas escadas aqui passando por essa plataforma pegando essa portinha aqui virando aqui no a parede destruída sobe rampinha opa sobe rampinha portinha e outra portinha mais uma paredinha destruída e outra rampinha aqui é isso uma rampinha bora subir 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 até você chegar nessa parte que tem esse sofazinho aqui ó e pegar ele vai acontecer quando você tá com a power armor você não ter alcance e aí com a armadura potente eu acredito que você possa ir pulando aqui ó e aí não tem problema nenhum você bater aqui perto dos soldados a ingra já vai tá aqui e agora eu tenho que voltar pro aeroporto de o aeroporto de Boston onde fica a base da irmandade e terminar a quest aqui então bora aqui conversar com a ingram pela última vez aqui eu acho nessa missão aqui tem a Madison Lee bom aqui finaliza esse polio de guerra pessoal a próxima missão aí agora eu acredito que seja penúltima ou última da irmandade e eu vou ficando por aqui aquele abração pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa seu like aí no canal se inscreva deixa seu comentário e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto